Olá, meus seguidores, hoje estou aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre uma luva de fogão e forno. Vou dar as medidas aí. Então, aqui é o seguinte, na parte de cima ele vai ter 27 cm de comprimento por... Vamos medir aqui por 11 cm, deixa eu ver aqui, por 11 cm de largura, tá? Bom, nesses 11 cm, nós medimos a metade de 11 cm, tá? Então, a metade de 11 cm deu, deixa eu ver aqui, 5,5 cm, então deu 5,5 cm, metade de 11 cm. Bom, feito isso aí, você vai dividir as partes. Daqui para cá, você tem 2 cm de altura por 11. Aqui tudo é 11, 11 até lá embaixo, 11, o comprimento. Agora, aqui na segunda parte, você tem 3 cm de altura, na terceira parte 3 cm de altura, na quarta parte também 3 cm de altura. Na quinta parte, você desce 6 cm de altura, continua aqui, vai ser mais 11,5 cm. Aqui, não, aqui vai ser 11 também, deixa eu apagar aqui, 11 cm. Deixa eu marcar aqui, vai ser 11 cm também, nessa parte aí. Na última parte, 11, só que aqui, você vai aumentar 1,5 cm, 1,5 cm, nessas duas partes últimas de baixo, tá? Então, agora vamos construir a nossa lua, né? Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, vamos, aqui está tudo certo, agora, quando chegar na terceira parte, 1, 2, 3, na terceira parte, aqui, nessa parte aqui, aqui, a terceira, nós vamos ter um aumento aí, de 5,5 cm. Nós vamos aumentar aqui, 5,5 cm. Então, haverá um aumento aqui, 5,5 cm, certo? Então, vai ter 5,5 cm, aqui, da largura, tá? Bom, feito isso aí, na parte aqui, nessa parte de baixo, que vai ser também de 11, você vai construir aqui a sua coisa. Então, você vai ter um aumento aqui, também, um outro aumento aqui, então, vamos aumentar aqui também, nós vamos aumentar 5,5 cm aqui. Vai ter um outro aumento aqui, 5,5 cm. Vou pôr aqui embaixo, aqui vai ser um aumento de 5,5 cm. Bom, então, aqui é 5,5 cm. Deixa eu pôr direito, vocês vão pensar que é 6, é 5,5 cm. 5,5 cm. Bom, agora, o que nós vamos fazer aqui? Aqui é onde vai ficar o dedo. Então, daqui pra cá, eu vou ter, vou aumentar 2 cm, linha diagonal aqui, 2 cm. Então, aqui vai ter 2 cm aqui. Então, eu venho dessa parte, eu vou passar por aqui, vou aqui, e vou fazer isso aqui. Vou fazer isso aqui. Daqui pra cá, eu vou, eu vou descer, deixa eu ver aqui quanto que eu fiz aqui. Eu vou medir aqui. Aqui, deu 4, e desço esse tanto aqui. Vou descer aqui, 3 cm aqui. Então, eu metei 4 aqui dentro, e desço 3 cm aqui, tá? Bom, então, eu fiz aí, essa parte aqui, ó. Então, aqui eu venho, eu vou fazer essa coisa aqui, essa queda aqui, e vou sair aqui 2 cm, na parte de baixo. Então, eu vou medir aqui 2 cm. Então, eu meço 2 cm aqui. Depois que eu medir aqui, eu venho, eu venho aqui, e desço aqui, ó. Deixa eu marcar direita aqui. Aí, eu vou vir. Eu venho aqui, e desço aqui. Faço um arquinho aqui, né? Desço aqui. Feito isso aqui, eu vou vir aqui nessa parte aqui, que eu medi 6,5 cm. Então, eu vou descer aqui, ó. Desço aqui. Esse 1,5 cm que eu marquei aí, certo? Então, esse aqui ficou assim, certo? Aqui vai ser assim, essa parte aqui. Agora, você desceu aqui. Nessa outra parte aqui, você vai descer até embaixo. Você aumentou aqui, você desce até aqui, ó. Certo? Então, fica assim. Agora, aqui, essa parte que tem que terminar, essa parte aqui que nós vamos terminar, nós usamos o dedo, agora nós vamos começar aqui. 1, 2. Nessa terceira parte, nós vamos vir marcando aqui, ó. Aqui, marca aqui. E vem também nessa parte aqui. Vamos fazer a cabeça da nossa luva, certo? Então, fez a cabeça da luva aqui. E aqui desceu. Aqui você desce. E entra aqui, ó. Você desce. Entra 1 cm aqui. Para fazer essa curva aqui, ó. E você vem e marca aqui. Essa curva aqui, assim. Então, aqui, você sai 1 cm aqui, ó. E você vem daqui. Você vem marcando já 1 cm daqui de cima, ó. Deixa eu marcar aqui. Aqui também, ó. Você vem marcando 1 cm dentro daqui dessa curva aqui, ó. Ó. 1 cm. Vamos marcar aqui. Aqui, essa parte aqui. Essa parte aqui, você coloca 1 cm. 1 cm, que vem aqui, ó. Que vai ser 1 cm. E vai fazer a curva aqui. Deixa eu acertar aqui. Aqui, não. Então, esse 1 cm. Que vai vir aqui. Vai formar a curva do... Onde vai começar o dedo, né? Olha aqui. Só que eu vou acertar aqui. 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 Vai ser... Onde vai ficar o dedo. Ó. Então, ficou... Dessa forma aqui. Certo? Só acertando aqui. Pra não ficar errado. 1 cm sai pra poder fazer. E aqui, meio. Pra fazer essa curva aqui da luva. Certo? Então, ficou... Dessa forma aí. Aqui ficou. E saiu fora 1,5 cm. E aumentou aqui. Certo? Nessa parte aqui. Terminando você. Marca 1,5 cm. E vem aqui. Descendo. Aqui, ó. Morrendo lá em cima. Tá? Então, fica assim. Aqui também. Deixa eu ver. 1,5 cm. Você entra e aqui sai. Certo? Então, uma parte você entra. Na outra parte você sai. Aqui é 2 cm. Que fica entre aqui e aqui. Certo? Então, é dessa forma que eu faço a luva. Essa linha a luva aqui. Deixa eu só acertar aqui. Pra mostrar pra vocês. Aqui é 1 cm. Aqui. Pera aí. Deixa eu ver. Aqui, ó. E aqui. Aqui é 1 cm. 1 cm. Também. 1 cm. Não é 1 cm. 1 cm. E aqui também. 1 cm. 1 cm. Pra formar com o lugar dos dedos. Deixa eu só acertar aqui. E aí, ó. Daí, forma os dedos direitinho aqui. Certo? Então, fica assim. Desse jeito aí. Essa parte. Essa parte. Deixa eu só pôr mais em cima. Essa parte. Da luva. Certo? Deixa eu pôr mais. Então, ficou assim. Dessa maneira aí. O tecido. Então, agora você vai precisar pra fazer a luva. Tecido de algodão. Estampado do lado de fora. E liso do lado de dentro. Uma manta acrílica. Grossa. Ou manta térmica. A manta térmica é mais fácil de trabalhar com ela. E um viés largo. Você vê aí um tanto de viés pra poder. Mede todo pra poder fazer. E faça oito retângulos. De 27,5 por 23. Que você vai precisar. Tanto do tecido. Como da manta. Ou da manta térmica. Ou da manta acrílica. Corta duas vezes. Você vai cortar duas vezes no tecido. Para a parte de fora da luva. Então, tem a parte de trás. E a parte da frente. Então, o tecido tem que ser cortado duas vezes. Então, é isso que vai ser feito. Se for também a cortar duas vezes a medida do tecido de algodão. Para o forro. Certo? Então, para o viés. Você vai ter que ter. Você vai ter que ter. O viés na medida de. Você mede depois lá. Para ver quanto. E uma tira também. Para medir a alcinha. Tá? Você tem que tirar essas medidas aí. Tá ok? Bom, então é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado. Dessa aula. Que é uma coisa muito prática. Para as donas de casa. Para poder fazer. Mexe muito com fogão e forno. Então, é muito interessante isso daí. Aprender como faz. E se vocês gostaram. Deixe o seu like. Que é importante. Deixe o seu like. Que é importante. Minhas queridas amigas. E. Também. Deixe o seu comentário. Porque eu gosto muito dele. Apesar de eu não estar tendo tempo para. Responder. Mas na medida possível. Respondendo. E se inscreva no canal. Quem não é inscrito. Para acompanhar o meu trabalho. E quem já é inscrito. Continue me prestigiando. Tá? Então, até mais. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.